A empresa de ônibus AstroTour encerrou todas as suas linhas em Garanhuns no último sábado, conforme anunciado nas redes sociais. Com o fechamento, os municípios de Arco Verde, Bom Conselho, Calçado, Correntes, Jurema e Poção perderam o atendimento, afetando também outras cidades nas rotas como Pedra, Venturosa, Caetés, Capoeiras. A diminuição do número de passageiros devido à concorrência de veículos de transporte alternativo e aplicativos como Blablacá tornou a operação financeiramente inviável, levando ao encerramento das atividades da empresa. Está aí o comunicado que foi postado nas redes sociais da empresa. Senhores passageiros, é com grande pesar que informamos o desligamento de todas as linhas da filial Garanhuns, Arco Verde, Bom Conselho, Calçado, Jurema, Correntes, Poção. O funcionamento das respectivas linhas estarão operando o seu percurso até o dia 18 de maio. Lamentavelmente, o último sábado foi o último dia que o ônibus da AstroTour, que fazia essas linhas, deixou de prestar esse serviço. Então, para maiores informações, você que é passageiro, você que já deve ter comprado sua passagem ou alguma coisa nesse contato, quer entrar em contato com a empresa para ser ressarcido ou alguma coisa nesse contexto, você pode ligar para o 879-9153-3783. Tá bom?